E aí pessoal, nesse vídeo comentarei sobre curiosidade na aviação, mais especificamente a estrutura do avião e suas nomenclaturas. Aqui na parte da frente temos o grupo motopropulsor, composto pela hélice e o motor. Então aqui vocês podem ver a parte de dentro e logo depois iremos na parte da asa, assim na parte de cima vermelho temos o bocal do tanque de combustível, o bordo de ataque, a parte de baixo temos o intradorso, em cima o extradorso e a parte de trás temos o bordo de fuga. E aqui é um outro avião antigo, em que a hélice é feita assim de madeira como vocês estão vendo, vocês podem ver que possui assim uma lâmina metálica para proteção contra pedras e detritos. No meio temos um spinner, o motor é do tipo cilindros horizontais opostos ou famoso boxer, podendo ter de 4 ou 6 cilindros. referente a classificação da asa, vocês podem ver que ele seria uma asa alta, é uma asa alta, quanto a fixação já que vocês estão vendo esse suporte, é uma asa semi cantilever. E aqui nós temos a ponta da asa, o aileron. Aqui nós temos o bordo de fuga, que em alguns casos deveria ter um flap, aqui temos as nervuras, a parte de madeira é longarinas, e lá no fundo os cabos em diagonal seriam os tirantes. O corpo seria a fuselagem, e esse conjunto todo que eu estou mostrando é a empenagem. Aqui temos o estabilizador horizontal, na parte de trás o profundor. E aqui nós temos o estabilizador vertical ou deriva, e na parte de trás o leme de direção. E aqui embaixo nós temos a bequilha, que serve para você taxiar, e é um trem de pouso do tipo convencional. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem aquele like maroto, e se inscrevam no canal. Valeu!